A distância de segurança, a zona de conforto, ela é essencial para evitar que seu cão se torne reativo por inabilidade sua de compreender o contexto no qual você está inserindo seu cachorro. Ela é essencial para os processos de dessensibilização sistemática que a gente vai utilizar no tratamento, de contra-condicionamento e na modelagem comportamental em si. Além de tudo isso, a socialização, quem tem um cachorro filhote tem que estar com esse tema como principal na sua mente. Então, a socialização, ela acontece dentro dessa zona de conforto. O que é isso, Manu? Me explica mais. Essa zona de conforto ou essa distância de segurança, esses nominhos, eles ajudam a gente a compreender. Então, por exemplo, olha, a Gaia, ela já fica bem quando ela vê cachorro e o cachorro está a cinco metros dela. A cinco metros, ela se sente confortável. Porque ela está numa distância que, para ela, porque é sempre o indivíduo que diz isso, que, para ela, é segura. Mas, se eu chegar com a Gaia perto daquele mesmo cachorro a um metro, eu perco a minha cachorra, ela explode. A partir dali, eu não tenho mais resposta dela, ela não me ouve, ela não me vê, eu não tenho comida que funcione, não tenho petisco, não tenho exercício de obediência, não tenho nada. Por quê? Porque essa distância de segurança foi invadida. Ali, o cachorro, ele já entrou no mitofuga. Ele não está mais num modo de que cabe aprendizado, que cabe você colocar comportamento desejado para substituir o indesejado, que é o que a gente faz no contra-condicionamento. A hora que o seu cão explode, que ele entra nesse modo luto ou fuga, você tem que identificar hoje que essa distância de segurança dele já foi invadida. Não tem zona de conforto, não tem trabalho ali para ser feito. Então, assim como eu falei para vocês, que vocês têm que entender quais são os agentes deflagrador da reatividade do meu cachorro? Qual é a distância de segurança do meu cão? Essa zona de conforto, ela também pode ser relacionada a tempo. Meu cachorro tolera dois minutos naquela situação, mas ele não tolera, aí falei que é demais, meu cachorro tolera cinco segundos naquela situação, mas ele não tolera um minuto. Pode ser assim também. E ela vai variar de gatilho para gatilho. Então, a distância de segurança da gaia para a estátua, que era a primeira vez, ela é bem menor do que a distância de segurança para cachorro. Percebe? Que é diferente da distância de segurança para criança. Porque a reatividade dela para a criança está muito mais relacionada à intenção de caçar, a de cachorro, a de afastar. Porque é uma coisa que ela teme, porque ela não foi apresentada. Então, os gatilhos são diferentes do que provoca dentro desse indivíduo. Por isso que esse tema é complexo. Por isso que eu trato, dentro da escola do agrourbano, esse tema. Eu vou trabalhando, ver os alunos, e eu tenho que trabalhar com muita base para chegar nisso. Porque toda essa compreensão, essa capacidade de leitura tem que estar em você, doutor. Então, o que eu tenho que trabalhar com muita base para chegar nisso?